E a gente está falando aqui dos ministérios, da presidência, o Ministério da Fazenda atualizou a lista de BETs autorizadas a funcionar aqui no Brasil até o final deste ano. Na lista nacional, que são empresas que tem que ter aqui, né, representação jurídica aqui, tem que estar estabelecida aqui no Brasil. Que estão cumprindo a atual legislação, né, Débora, que está em vigor. Exatamente. Agora, Yuri, são 96 empresas com 213 BETs. Já na estadual, porque você tem a federal, agora na estadual são 18 companhias com 12 marcas informadas. A nova lista dos estados inclui a Esportes da Sorte, olha aí, Yuri Pitta, pra você, que agora é marca licenciada pela Loterge. A Loteria do Rio de Janeiro é uma autarquia do governo do estado vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil. Ela é responsável justamente pela administração, gerenciamento e fiscalização do jogo no Rio. Segundo o comunicado do Ministério da Fazenda, a inclusão de novas empresas da lista se deu depois do esclarecimento de questões identificadas ali durante o processo de autorização. A lista anterior tinha sido divulgada no dia 2 de outubro e contava ao todo com 205 BETs autorizadas a operar. E por que eu falei Yuri Pitta? Por que Yuri Pitta? Ah, porque essa é uma das marcas que você falou, a Esportes da Sorte, ela é patrocinadora não só do Corinthians, mas de alguns times de futebol da Série A. E havia toda essa questão, não estava na primeira lista. E aí, como é que fica? Pode, uma empresa que não está regularizada, patrocinar alguns dos maiores clubes de futebol, para não dizer que eu só falei do Corinthians, falando de outros clubes que têm o mesmo tipo de patrocínio. E era um dos pontos que despertou atenção logo que a primeira lista de empresas regularizadas, ou que tinham atendido as exigências do Ministério da Fazenda, quando surgiu aquela primeira lista, estava de fora, essa que é patrocinadora de alguns dos principais times de futebol aqui do Brasil. Débora?